Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou o professor Renato Lima e nessa oportunidade eu quero agradecer a participação de cada um de vocês, agradecer a cada inscrito do canal, a cada pessoa que tem visitado o canal durante este ano e desejar a cada um de vocês um ano de 2024 repleto de saúde, de paz, que Deus possa continuar te dando graça, te fortalecendo, te edificando na caminhada juntamente com Ele enquanto você estiver nessa terra, porque com certeza o que Deus tem para nos oferecer na eternidade é muito melhor do que qualquer coisa que tem nessa terra, que Ele possa então te manter, te dar aquilo que é necessário para a sua vida de piedade durante este ano de 2024, conforme a Bíblia promete, que Deus dá cada um conforme a sua necessidade que Deus possa cumprir o seu propósito de acordo com a Bíblia Sagrada então que você possa ter um feliz 2024 em nome do Senhor Jesus Cristo obrigado